Mais um crime de morte aqui na colônia penal do Dr. João Chaves. Depois de três meses após a posse do Major Saraiva, um crime acontece aqui. Mário Gordo, ou Mário Sérgio Ribeiro dos Santos, matou com dois golpes de estilete o ciclone Carlos Vicente de Souza, de 26 anos. O crime aconteceu aqui na Cafua e parece-me que o motivo foi o roubo de um óculos. Por enquanto tudo está sendo investigado. Nós estamos caminhando aqui com o Major até a Cafua, onde aconteceu o crime. E aqui a gente já mostra o estilete utilizado pelo Mário Gordo. Vejam aqui, o estilete de fabricação caseira foi o suficiente para tirar a vida do ciclone. Esse crime aconteceu a que horas, Major? Marcelino, infelizmente, às 18 horas de ontem. Como eu já falei na TV Ponta Negra mesmo e outros órgãos da imprensa, nós quando chegamos aqui no dia 17 de maio, tentamos, de todas as maneiras, evitar que ocorresse crimes aqui. Então o que nós fizemos? Separamos todos os inimigos por pavilhões. E eles, pelo que me consta, não eram inimigos, porque não moravam juntos há muito tempo. E houve uma rápida discussão, que segundo informações, as primeiras informações, foi por conta de um furto de um óculos, de um terceiro interno, que eu ainda estou apurando. E depois dessa discussão, o Mário Gordo atingiu o Carlinho Ciclone com duas estiletadas. A gente está chegando aqui na área das Cafuas, vamos acompanhar o policiamento até o local e vamos também tentar conversar com a pessoa, que era proprietária do óculos. O óculos em questão, que foi o motivo do homicídio aqui no interior da colônia penal do Dr. João Chaves. Esse aqui é o proprietário do óculos, como é o seu nome? É Elias Paulino da Costa. O seu óculos sumiu? Sumiu, sim. E como foi essa história para terminar no crime? Aí eu não sei como terminou, eu sei que eu falei que os óculos tinham desaparecido, aí eu disse assim, olha, o tenente me botou aqui e pediu que nada acontecesse na cela, eu esperava que tudo corresse bem. Aí os óculos desapareceram, se o tenente chegar aqui e perguntar, está tudo bem? Eu digo, está tudo bem, mas os meus óculos desapareceram. O senhor falou isso para quem? Para ele, na cela, quando tinha desaparecido os óculos. Para o ciclone, para o gordo e para os outros dois que estavam com o senhor. Aliás, nessa cela em que ele estava, estavam cinco pessoas, ele mais quatro. Os dois outros ainda estão lá dentro. E o senhor falou para os quatro, então? Foi, sim, senhor. Aí não sabe por que aconteceu a briga? Aí, não, o senhor foi nessa hora e depois o óculos tinha aparecido, apareceu, né? À tarde o óculos já tinha aparecido, tinha chegado, estava lá aguardado, estava tudo direito. Mas desapareceu na sexta-feira, no dia que o tenente me botou lá. O crime aconteceu aqui no pavilhão dos presos provisórios, a partir daqui. Esse aqui é o gordo. Gordo, como foi a história? Como foi que tudo aconteceu? Rapaz, ele, quando eu voltei de acafor, ele havia tido uma discussão comigo. Discutiu por quê? Hã? Rapaz, ele discutiu, não vem ao caso, não, sabe? Foi por causa do óculos? Não, não, não. Esse óculos não tem nada a ver com a história? Não, não tem nada a ver. A real foi que quando eu cheguei, ele estava aqui armado com a faca para cima e para baixo, querendo me matar, então... É aquela faca, mostra, por favor, é aquela faca ali? Não, não. Aquela ali é tua? É minha. Então, para ele não morrer, eu tive que matar, né? Mas por que que ele... qual o motivo do crime? Não sei. Por que que ele estava querendo te pegar? Ah, eu não sei. Vocês não eram amigos? Vocês não viviam na mesma cela? Era, mas isso é cadeia. Cadeia é para ser amigo de todo mundo, mas quando pensa que não, um quer pegar o outro. Mas tem que ter um motivo para ele tentar ir para cima de você? Não, não. Eu não desconheço nenhum motivo, não. O motivo que eu conheço foi quando eu cheguei de acafor, ele estava aqui andando armado para cima e para baixo, querendo me pegar. Eu até vim falar com ele, ele veio querer me agredir. Então... Você já puxou o estilete? Matar, é. Você encontrou com ele mais ou menos aqui nesse pedaço? Foi aí. E como foi a briga aqui de vocês? É, eu discuti com ele, a gente teve... brigou aí e na ocasião eu puxei esse ferro que tem aí. Ele tentou escapar? Correu. Ele correu para onde? Para a cela dele. Para onde é a cela dele? Mostra lá. Ali. Aí você saiu atrás dele? Não, não. Você deu as duas cutiladas, uma no tórax e outra na costela e ele saiu correndo? Foi, ele saiu correndo para a cela. Agora o que eu acho estranho, Marcelino, é que ele alega que a vítima estava armada. E no momento do crime nós viemos ao local e só localizamos a faca do agressor, a faca do Mário Sérgio. A outra não foi localizada. E o que eu acho mais estranho ainda é que, porque pelo comportamento do Ciclone, se ele estivesse realmente armado como o Mário Sérgio está acusando, eu acho que ele teria sido ferido também. Quando na realidade, e eram dois irmãos, era o Carlinho Ciclone, irmão do que me falha agora a memória e o nome. Mas estava aqui na mesma cela? Na mesma cela, perfeitamente. Moravam cinco aqui. E todos os cinco amigos, a direção não tinha conhecimento de nem um deles. E o que me estranha é isso, ele dizer que o outro estava armado, quando na realidade só apareceu uma faca. E, repetindo, pelo comportamento do Carlinhos, eu acredito que ou tenha morrido os dois, ou pelo menos o agressor teria sido ferido também. Mais um problema realmente para o Major Saraiva, comandante aqui da Colônia Penal, Dr. João Chaves, administrar. Marcelino Pinheiro para o Patrulha.